Foi assim eu sofri de amor todo dia Quem eu quis fez de mim um qualquer um mendigo Quem eu amo despreza o amor E me fez um farrapo sem fé E me põe de joelhos pedindo Um breve sorriso só de compaixão Foi assim eu sofri de amor Certos dias Era assim, não é mais Encontrei meu caminho Quem errei não se vê no plebeu Nem percebe que o mundo a girar Pode estar preparando o fim da realeza Mas no pouco de amor que me deram Recolhi em segredo guardei Um olhar que inundou os meus olhos Um abraço, um amigo, uma flor E fui colhendo pedaços de sonhos Que alegraram o meu coração Hoje ele está cheio de amor E migalhas, migalhas de amor Foi assim eu sofri de amor De amor todo dia Quem eu quis fez de mim um qualquer um mendigo Quem eu amo despreza o amor E me fez um farrapo sem fé E me põe de joelhos pedindo Um breve sorriso só de compaixão Foi assim eu sofri de amor De amor por certos dias Era assim, não é mais Encontrei meu caminho Quem errei não se vê no plebeu Nem percebe que o mundo a girar Pode estar preparando O fim da realeza